Nada mano, desde quando? Black Myth e Wukong, se é uma hipótese PAMBARARAAA Dai, bora lá Pau, ele tem agora um update Tem que pedir ao Pegasus para pôr o server up Tem que lhe pedir isso De resto Bora Ok, pedem lá agora, burros estão O meu empreendedor, o Sr. Frederic Tullin Talvez esteja bem aqui em New York Mas as suas conexões chegam todo o caminho Para o Oceano Índio Eu assisti-te roubar as costas Com os Kingpins locales Coludindo para plundirem as seias E destruir qualquer que possam fazer um fred Mas como longe O que é que há que fazer para carregar suas ambições Capitín? O de resto, ah não, antes não dá mano Tipo, esquece, ninguém ia jogar nisso mano Pois é, ficamos lá a jogar sozinhos Mais vale jogarmos onde estamos Olha que realmente conseguimos fazer alguma coisa Temos PVP mas pá Fomos raidados ou ainda não Pode ser Vamos ver lá Vamos ver lá Vamos ver lá Certo Certo Estou seguro que você concorda Eles devem ser parados Antes que todos termos Com as nossas nosas Com as nossas nosas Com as francesas Certo 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 Peste control The Pursuing Plague Pá Este já fiz Peste control Mas espera lá mano Eu já não tinha aqui uma missão Já não Elm Elm Ele disse ok Thrill of the hunt Freeman Onde é que isto está? É no Helm, não? Deve ser. Qual jogo? Do Skull & Bones? Mano, eu gostei do Skull & Bones. Estou aqui a tentar perceber onde é que estão as novas quests. Estou a tentar perceber o que é que eu tenho que fazer. Eu não tenho estes spots, mas não é isto. The Gifted Lease. Use The Gifted... The Gifted Auto. To claim ownership of any manufacturer of yourself. Não estou a perceber o que é que é suposto fazer, bro! O que é que é que é suposto eu fazer aqui? Ainda não tenho a perceber onde é que está a quest. Não! É gratuito. Foi uma atualização gratuita! Será que é suposto de ser nesta caixa? Como é que o trabalho vem? Estou boeda confuso, mano. Juro. Não estou mesmo a perceber nada desta merda. Ela já me contou. Opa, por favor. Opa, por favor. Está vivo agora. Quero ir embora. Quero sair. Esta é uma... Ok, pronto. Esta deve ser... Ataque sobre a repórter ao giro. Ok, deve ser isto. Deve ser esta a missão. Provavelmente. Base viva. Então logo à tarde estamos lá. Eu não percebo como é que fica com este barco assim. Porque eu nem sequer me mexi, mas... Agora há um barco novo e tudo. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. É uma... É uma... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abreu É lá que eu estou rindo. Já não havia estirado a verdade. Vamos lá, vamos lá. Valha. Vamos lá. Nenis!! She is burning!! They will find you glory!! They will know your name Captain, all you want to know. Cllす deny, watch them! We are going to know! Missive! O que é isto? Il-Michel. O que é isto? Il-Michel. Ninguém deve andar a fazer este conteúdo. Il-Michel. Il-Michel. Eu nem sei qual é que é o máximo dos barcos agora. Il-Michel. Presumo que já haja barcos a 13. Ou não? Il-Michel. Estive a ver a... Ui O que será aquilo? Pimba na baixa Pimba na baixa Porqué A Pimba na baixa O que é isso? 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 Esta é uma vez dela. O que é isso? A gente vai pegar a porta. A gente vai pegar a porta. A gente vai pegar a porta. Vamos chegar ali a ilum shell. Aquela cena do PVP deste jogo é que me pareceu muito interessante. Aquele 5 para 5. Eu queria me preparar. Era para isso, pá. Queria pôr o barco, como deve ser, já com as merdas endgame. Para me preparar para esse PVP. Isto é uma brigantina, sim. Mas agora acho que vai haver um barco novo que é Brig. Basicamente é um barco... O que é isso? O Capitão é... É um barco velha grande. Fui bem de ver isso. Quando sai, acho que deve ser mais para a frente. É pá, não sei. Não curti muito do Beta. Achei fraquinho. Nota-se que eles já fizeram aqui umas alterações ao jogo. O que é isso? Ok, vamos dar fast travel. Deixa-lá ver. Ora bem, então. Está pregunto-se... É para a privater Kila! , blueberry. O melhor namorador que Platão está se lando... Que ela me deu? Deu-me uma furniture nova acho eu. Oui? Challenge completed. Então não há mais nenhum aqui. Blackwood Insecure William Blackwood Blackwood É aqui Deve ser Ritnik Smuggler Mark Hernd Três Smuggler Marks Epá, eu agora queria perceber Shipmaster Como é que um gajo desbloqueia o outro barco? É isso que eu queria saber Bom chapéu, obrigado amigos Nenhum evento Ok, tenho que ver isso depois Na snow Mas, espera lá Deixe o gajo desbloque Você está caindo de água, capitão Brigg Brigg É um medium sized ship Não é mesmo A barco também não tenho Artafissa Isto é um support ship Ah Mas eu queria este barco por acaso Queria abrigo Upgrade ships Skurbuto Isto é o quê? Isto agora dá para tu Isto agora dá para tu Dares upgrade aos barcos? Uau Pois, então assim está bem Ah, eu não dei a pegarei Ah, eu não dei a pegarei aos barcos Ah, eu não dei a pegarei aos barcos Ah, eu não dei a pegarei aos barcos Ah, pois agora vou ter que fazer isto Ok, desde quando? Aqui está Ah, eu não dei a pegarei aos barcos Tenho trabalho para ti, amigo Se você tiver uma peça Ficarei a torta com barcos, capitão E se reivindicado Há muito que você e o Sr. Tulling Podemos nos fazer para os outros Confira-me, capitão Tu agora estás muito calmo Pois estou, mano Aqueles rages antigos Não querias este feriado, Maria? Então o que é que tu querias, Maria? Que é, pera lá Não estou percebendo onde é que é suposto a vir Ok Ok Il Royale Onde é que eu tenho aqui um coiso? Se calhar vou para o Obliette depois Provavelmente vou para o Obliette Vamos ter que começar a dar chase Nesta cena de dar apogredo ao barco Deixarás Então o jogador de a Florentume O repasador de a Florentume Hoje está tarde a WWF, confirm Ontem por acaso tivemos uma boa jinmann Foi pena aquela última cena dos Golems Eu acho que se tivéssemos sido um bocado mais estratégicos Tínhamos conseguido entrar pela Wall dentro das 18h às 17h às 17h temos a conferência de Life is Strange que eu vou querer ver era o escudo o escudo é assim o escudo fazia diferença mas também é preciso alguém que saiba usar o escudo a usar o escudo ok 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 mas eu estou confiando que a partir da próxima sexta vai começar oi? 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 doi oi! oi? 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 Não, agora! Fale! Fale! Não, agora! Merda! Fale! Quem? Porquê que há tão poucas vezes que teremos de Gw na Twitch? Porque a malta da Twitch não vê Gw, mano, não consome Gw, é uma pena, sempre foi assim, mano. A malta da Twitch consome Gw quando há drops, basicamente. E também é verdade, a comunidade do Gw é muito pequena em comparação aos países. Porque houve malta, por exemplo, Mighty Tipot, que tinha bastantes views. A cena é que também, a malta que faz Gw também não é dedicada exclusivamente a Gw. Por isso, se fores um canal só de Gw, era possível que conseguisses ter alguns views. Isso aconteceu ao Tipot. Por exemplo. Mas é normal, Bruno. Eu acho. Mas tem mais uma coisa... 3 E pah é um bugio Dois 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 2 Dois 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 Que sabotam os próprios M.M.M.O.S, não é? Isto é a campanha. Vamos a fazer a campanha da nova S.E.Z.N. Estou a tentar perceber o que é que há de morrer aqui. Estou a tentar perceber o que é que há de morrer. Há muito que você e o Sr. Tulin pudemos fazer para um outro. Mas, apenas... O Sr. Tulin precisa de suas ações de negócios e ordem. Assure-se de voltar com os resultados. Sable Refrain. Seu reiço? Veja com a nave. Na verdade... Maca. Tobacco leaves. Upgrade Parts. Se calhar vou ter que pôr isto num sítio qualquer. Vou guardar isto aqui na box. Scerlok é um bom cliente. Como você pode imaginar, o Pirate Round me traz muitas coisas interessantes para apoiar. Onde é que isto é? É cá em baixo. Mano, eu não quero fazer bailar. Eu só quero ir para Fort Lewis, caralho. Que chatice. Eu nem sei que novo evento é este. Eu nem faço a mesma ideia se há muita gente a jogar isto ou não. Acho que não. Antes vi aqui o web pessoal e agora não vejo ninguém. Isto parece que está completamente deserto. Já, recebeu. Vamos lá. 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 Capitão, o que você faz disso? Capitão, o que você faz disso? Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá! Lá-lá-lá-lá-lá-lá, o que você faz isso? Lá-lá! Lá-lá-lá-lá-lá! Ramos! Lá-lá-lá-lá! Fogá! Já fui melhor a jogar esta bocaria A gente se derrubou Ah, eu fui derrubar Eu fui derrubar Fude-se! Destroyed Beacon Pois o SOT também está igual Vai correr bem no 1 Mais um SOT Killer Mano, quem dizia que este jogo era um SOT Killer era estúpido Isto nem tem nada a ver com um SOT Rigurosamente Onde é que eu estou? E atenção, eu nem sei sequer se este jogo está morto ou não Tipo, eu não faço a mínima ideia se há muita player coisa ou não Se calhar a malta está a fazer merdas que eu não estou Porque o pessoal já deve ter feito estas quests provavelmente Não, deve estar Essa do deve estar é de engraça Deve estar morto Não, então para isso o SOT também está Mano, dá-me tanto de morto Então vai ver os números Vai ver os números e diz Mano, olha lá quantas pessoas estão a jogar isto Isto deve estar, deve haver números disso na net Não é difícil Não é difícil Uma coisa que posso dizer, este jogo Este jogo Este jogo Não é de maneira nenhuma Um jogo Aliás, este jogo é bem mais interessante E tem um PVP muito mais fixe do que o do SOT É que imagina, se o SOT fosse um jogo que tivesse um PVP de jeito Eu ainda percebia a cena Mas é que Pá, é um jogo que Ainda hoje Passados 6 anos do launch Ou sei lá quanto tempo O jogo tem problemas de ETH Mano, como é que é possível, bro? Tipo, um jogo Com problemas de ETH Há 6 anos É isso vocês estão a comparar a isto Pá, Deus me livre O Blazing Sales foi feito por 3 gajos E o PVP consegue ser mais bacana do que o SOT Não é muito difícil, bro Minespring Loader Uau, isto é interessante Dry Casting Site Plate Glass Ok Então, mas o que é que tem... Ah, não tenho mel Mas porque é que isto não está a dizer? Por que é que eu tenho a mel Boxa amarelo Se não tenho... Licence to Lead Forte Planner Brigantine Isto é o que? Não, não é isto Eu quero é mesmo a Brig Não, não é isto Eu quero é mesmo a Brig Não, já tenho lá uma Quest na Iannita outra vez Mais uma Olha, está ali um gajo Acabou de passar por mim um gajo a jogar Portanto, sozinho no jogo Sozinho no jogo não estou Mas imagina Mas imagina Eu acho que é natural o jogo ter perdido pela AirBase É normal Depois do Launch os jogos perdem sempre pela AirBase É normal Depois do Launch os jogos perdem sempre pela AirBase Eu vou ter boas Rewards Eu vou ter boas Rewards E se cal Vamos subir Notícia do mês passado referente a Play-A-Base da PS5 Vejo pá, não sei Mas atenção Mas atenção O SOT Foi para a PS5 o mês passado Bro Isto também não é uma boa referência Vou-te já dizer Isto é um bocado enganador Quer dizer O SOT saiu o mês passado na Playstation Na Playstation É normal que tenha tido um pico Não, não havia jantirinho no Guild Wars 1 Acho que é aquele gajo Só lembra algo Caralho 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 Parece-me tenso Mandar este barco abaixo Principalmente sozinho Ah pá, Alkra Tu és demasiado fanboy no Cielo Tires E tipo E és um gajo Que para mim És inválido A ter uma conversa sobre este assunto A partir do momento em que tu és um jogo Se tem problemas de ETRES E em PVP Mano Claramente o jogo não é bom E em PVP Fá Se tu me digas que é o melhor jogo de PVP Neste momento De jogos de piratas Concordo Agora Vá VVP Se nunca pode ser PVP Um jogo que tem esses problemas de ETRES Foda-se Mano Este barco vem aqui Neste barco vem aqui Neste boy Foda-se mano Este barco vem aqui Neste boy Foda-se mano Eu não consigo andar este barco abaixo Isto é uma alargidade Isto é uma alargidade Isto é uma alargidade A sua própria luta! Isto é um absurdo! A sua morte. Mas nãoso é seu nada! Isto é um dos! Estou eve feito! A sua sua vida! Tem tempo! Vamos lá! Eu acho que eu não acho que tem que ouvir assim tão mal Eu vou afundar Isto é impossível É impossível a tomar uma barca afundar este gajo Literalmente É impossível afundar isto sozinho Tinha que ter aqui pai e quatro gajos a ajudar-me com isto No mínimo Não vou conseguir fazer esta quest só assim Não vou precisar de malta Boeda de ferida este barco meu Jesus Christ Não vou-lhe agora Vá 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 Vá